Vai participar eu, o Lion, o Benji. Alô, tudo bom? Será que o Benji não vai falar? Por que isso? Que isso, Lion, eu sei que vai editar. Ele sentou no microfone, né, velho? Quebrou o microfone. Não vê o detalhe, não vê o detalhe. Então, lembra quando eu falei que eu não sei do que se trata o jogo? Eu não sei mesmo. Como bate no pau. Tem que ter uma pedra, tem que ter uma pedra. Você tirou a porta do tutorial, velho. Eu vi que nesse jogo tem bicho à noite, viu? Os bichos vêm por Wave, então faça umas coisas aí, rapidão. Eu tô fazendo isso mesmo. Vocês foram naquelas casas ali? Não foram, né? Tem uma casa ali, tem um monte de construção, aparentemente. O que, o que, o que, o que? O que, o que, o que? Tem cinco dinossauros correndo todo mundo. Tem cinco dinossauros. Cinco dinossauros. Dinossauro? Tem dinossauro no jogo? Tem um, que porra é que é ali, velho? É percorre. Aqui, ó. Corre porra nenhuma, eu tenho como... Ah, eu não tenho, não. Ai, caralho. Consegui coin. Consegui a coin, Lion. Big chunk. Meu Deus do céu. Big chunk. Nossa. Olha, cara, eu me sinto sozinho aqui, jogando sozinho. Nossa, então é isso, né? Então... Ele tá vindo pra mim, beija seu filho da puta. Esse barulho de pedra. Sim. Sim. Meu Deus, o time vai morrer inteiro, hein? Menos de uma hora de gravação. Eu acho que o Don't Starve, se morrer os três, já era. Será? Você tá vindo uma montanha? Tô. Tem uma montanha que parece com um porrete, Lion. É isso que eu tô entendendo? Aquela porra tá vindo pra cima de mim? É isso? Nossa senhora. E aí, Creper, tudo bom? Quando você morreu exatamente, Lion? Eu morreu todo celado. Por que você tá vindo pra cima de mim? Lion! Meu Deus! Não corre, não. Eu tô praticamente morto. Mano, apareceu no chat. Benji spawnou o Big Chungus. Eu falei, ué. O cara spawnou um coelho gigante. Não é possível. Eu fiquei pensando a mesma coisa, velho. Puta merda. O que vocês tão fazendo comigo, irmão? Lion, como é que você tá vivendo? Ô, boca santa. Filha da puta. Parece que eu tô ouvindo o bicho chegando mais perto. É por isso que eu tô te perguntando. Porque eu estou levemente incomodado. Ai, mas vocês, hein? Meu Deus. Mais um. Ai, velho. Não dá pra jogar com você. Eu vou sim. Que fofinha? Eu odeio você. Nossa senhora, velho. Ah, lá vai eu de novo. Sobreviver sozinho. Creper, você tá ligado que... Você é o único vivo que tem dois guardiãs indo pra cima de você e um Big Chungus, né? Nossa, eu tô ouvindo os passinhos. Ó o bicho aí! Caralho, é HK! Meu Deus! Gente! Bota na dificuldade gamer aí, porra. Vai tomar dificuldade. Você tá me achando com o caralho de quê? Eu sou masoquista, caralho. Eu quero terminar esse vídeo pelo menos até o final da noite, velho. De hoje, principalmente. Meia-noite, então. É, no máximo. Tá, molecada. A gente tem um plano, né? De sobrevivência, obviamente. Com certeza não. Lian, cala a boca. Parece... Faz isso... Faz parecer que a gente não é nada profissional. Como é o talão? Não vai o caso também. Ué, velho. Ele toma mais dano se bater na bunda? Hahahaha. Gronk é qual, exatamente? É o... É o que a gente... Ah, legal, Lian. Porra, hein? Maravilha, hein, Lian. Meu... Ele já tá na metade da vida. Ué? Bater com picareta. Ele é... Ele é de pedra, certo? Bater com picareta, será que... De carne. De carne. É, ele é de... Goblin, não golem. Ah, tá. Foi mal. É... É... Ele é fácil. Até ele tacar o... O... O ult dele. Bater, você viu a espada voando ali? Então, é ele. Eu acho que ele tá vindo pra cima de vocês. É, eu tô aqui. Ele tá trazendo o Téberk. Hahahaha. Pegou o sapatênis, é isso. Ah, HK de novo. Porra. Essa é a ult dele, tá? Só pra você... Entender a situação. Molecado, a gente tem que ter um... A gente tem que sobreviver aqui de uma forma certa, velho. Que a gente... Tá foda aqui a situação. Vocês ficam spawnando todos os boss ao mesmo tempo? Mano, mas eu só não entendi, velho. Por que que... É... Você dá uma picareta, dá uma espada pro negócio, mas... Não deixa craftar uma espada. Dá, dá pra craftar a espada. Só que tem que ser com ferro. Faz sentido. Ah! Ótimo. Ninguém spawna a boss. Uh, que lugar bonito. Lion, no vídeo, eu quero que o Benji seja dublado pela voz do Google, tá? Muito obrigado. Você tá maluco? Não, obviamente que você consegue. Mas olha que desgraçado, velho. Ou seja, quanto mais tempo a gente passar nessa porra, mais tempo você se fuder. Tá maluco que eu vou fazer isso? Tá doido? Mas é louco que você vai ser aquele editor. Sou editor, não escravo. Ah, calma lá, né, velho. Cada um tem seu nome. É a mesma coisa. Cogumelo não dá coisa não, tá? Dá sim. Não dá. Dá, porra. Eu tô comendo cogumelo desde a hora que eu entrei. Mas você tá rilando, Lion? Sim! Seu rabo, que eu tava tentando rilar até agora, eu não tava conseguindo... É que tem vários tipos de cogumelo. Tem vários tipos de cogumelo. É, cada cogumelo dá uma coisa diferente. Eu vi. Eu percebi mesmo. E dá pra coisar o cogumelo. Dá pra esquentar o cogumelo. Maravilha. Esquentar o cogumelo não, mas dá pra você transformar o cogumelo em comida. Tem sopa! Sopa! Eu tô querendo dizer sopa até agora, tá? Todo mundo ignora a minha falta de capacidade. Botou o pau na frente. Odeio vocês. Eu odeio vocês com todas as minhas forças. Acho que eu até sei onde é que ele pegou esse inventário, sabe? Esse formato de inventário. Não. De um jogo quadrado, não é? Ele falou especificamente no vídeo que não foi. KKJ. Não foi de nenhum tipo de jogo quadrado. Porque jogo quadrado é coisa de gay. Você para de falar mano, meu jogo quadrado. Jogo quadrado é todo jogo pra gente maluca, né? Quem que gosta de quadrado, né? Espanha no 2021. Até parece que esses dias eu tava jogando esse jogo quadrado. Não. Até parece que agora eu vou cortar. Oi? Não, é então. Até parece que... É o que eu tô falando, velho. O jogo quadrado é um jogo de gente de verdade, né? Tudo da mídia. Quando eu te mostrar aquele mod, você vai mudar a sua perspectiva. Lion, segue perto de mim com esse mod de inventário. É, beijo se você quer participar também. É um mod de Minecraft muito educativo. Só pela frase educativa, você já entendeu o que o Lion tá querendo dizer. Exato. Não, é jogo de gente adulta, tá ligado? Pagar conta. Fazer IPVA, o IPTU. É, é tudo adulto. Enfitei o cu. Olha ali. Ai, meu Deus do céu. É por isso que eu, né? Às vezes eu penso em suicídio. É, perca, rapidão. Daí você tem que fazer uma fornalha. Uma fornalha não, uma... Acabei de liberar o leite. Deixa eu testar o negócio. Que isso, Lion. Jogo de família, irmão. Não sei, o canal não é. Bom, realmente você tem um ponto. Tchau. Tchau.